E aí pessoal, hoje eu vou aqui estar trazendo aqui para vocês né, como vocês colocarem texturas no seu Minecraft né, as texturas IPEX. Bem, aqui no seu navegador você vai aqui nesse site aqui ó, www.minecrafttextures.com Tem várias texturas aqui, aí você escolhe a textura que você quer, é bem, exemplo, tem essa daqui ó, aí você vai aqui, no link aqui que eles deixam aqui, vocês baixam né, eu não vou baixar aqui, que eu já baixei 3 texturas aqui. Para vocês verem aqui que eu estou fazendo certo, eu vou mostrar aqui até o Minecraft para vocês verem. Vocês podem ver que está essa mesma textura dele ó. Olha aqui, vocês estão vendo aqui ó, aqui não tem ó, nenhuma textura ó, vou até entrar nessa casinha que eu fiz ó. O Xanxans. Podem ver aqui ó, é tudo. É na textura original. Bem, vamos salvar aqui Voltar ao menu principal O que vocês vão fazer Vocês vão aqui em Iniciar e digitem Porcentagem APPData Ops Porcentagem Aí vai para essa pasta Ruanic Vocês abrem ela Aqui vocês vão aqui na pasta .minecraft Aí aqui Na pasta Textura Ipex Está vendo? Essa pasta está vazia Vocês vão copiar as texturas E vão jogar aqui Para textura Ipex Vocês vão mover aqui Bem, vocês não vão precisar Fazer nada Deixem aqui no RAR Como elas vêm Desse jeito Não façam nada Como eu disse aqui Aqui Textura Ipex Aí vocês jogam aqui Mas sem extrair nada Sem mexer em nada Das pastas Ok Agora vocês vão aqui No Minecraft Até aqui Ok Vocês vão aqui em Pacotes de textura E aquelas pastas Que vocês jogaram lá dentro Vai aparecer aqui Vai aparecer até o nome Que estava lá Exemplo Vou colocar essa textura Aqui Ok Vocês já viram Que muda Um jogador Um jogador Vamos jogar aqui Nesse caso Vocês já viram Como isso aqui ficou O ouro É que era de ouro As estantes Olha só Tá vendo Baú Aqui os animais As vaquinhas As casas Aqui As casas aqui Já vi Agora mudou Olha só Olha só Os moradores Ó Agora vamos Do lado textura Vocês viram Aqui em Pacotes de texturas Vamos colocar Essa HD Espera um pouquinho Ok Mudou Dei ok Capendo a onça Ok O jogador Ó Agora textura HD Tá vendo Ó Aqui ó Ó A madeira Eita Tá vendo Tá vendo Vocês viram Aqui ó O balão Mudou Ó Os tijolos Ó Esses tijolos Ó Vamos usar De novo De textura Que é Que eu mais gosto Essa aqui ó Ok Um jogador Ok Criativo Jogador Funcionado Olha só Essa aqui ó Vocês viram Aqui ó Casinho Aqui ó Olha aqui ó Vocês viram Aqui ó As fornalhas As escadas As escadas A cama O vidro Ele fica totalmente Em terço Pra dente A fornalhas Sim Ou Mais Você vira age Já Você vira As escadas Pra Mais Deve Assim você não come o gatinho você não come então pessoal foi isso aí espero que tenham gostado e conseguindo fazendo assim desse jeito provavelmente vai dar certo então falou